Olá tudo bom se você quer aprender a fazer esse barril aqui atrás de mim acompanha aqui o nosso vídeo fica aqui no nosso canal meu nome é Alexandre Machado e hoje vamos colocar esse barril na parede aqui vamos cortar vamos lixar e você vai ver como é que vamos colocar ele na parede aí ó pois fica aqui nosso canal se inscreva deixa aqui like e vamos lá para o vídeo para você aprender a fazer esse barrilzinho aqui colocar no seu espaço de churrasqueira da sua área para você dar para um amigo de presente para ele enfeitar a área dele é isso então vamos lá para o vídeo e grande abraço se inscreve aí valeu e aqui vamos dar início a desmontar o barril você tira a tampa você tira as mangueirinhas e diretamente o barril e já vem uma marca nele que eu vou mostrar aqui eu vou botar até com um pincel você vai ver onde você vai cortar você pode deixar maior ou menor pode aproveitar duas bandas para enfeitar sua parede aqui eu tô marcando o local central se você você cortar bem aí você já tem um centro do barril é só você fazer uma linha reta você vai conseguir caso você não tenha esse material uma lixadeira é que é complicado muita gente não tem ou uma é uma serrinha vai na metalúrgica peça o cara para cortar como você quer vai cobrar um valor simbólico não vai cobrar mais que vinte reais eu acho que isso aí é muito rápido ele corta na policorte faz um corte perfeito para você e você volta para casa e monte seu projeto zinho e aqui eu tô marcando o centro já para a gente começar a fazer o nosso processo de lixamento de cortar aqui ele e dividir no meio vou passar começar com essa serrinha mas logo vou mudar para a lixadeira é só para marcar então Vamos lá. 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 Vamos lá.